Precisamos de pessoas, e se a pessoa não experimenta uma transformação pessoal, é muito difícil que ela consiga realmente liderar. Para poder transformar um lugar, não somente precisamos de formas, no sentido de métodos ou de projetos, precisamos de pessoas. E se a pessoa não experimenta uma transformação pessoal, é muito difícil que ela consiga realmente liderar ou trabalhar dentro de um processo de transformação. Então, a gente trabalha sobre um fundamento baseado em dois pilares, que eu chamo. O primeiro pilar está focado no fator humano, que é o desenvolvimento do fator humano, a realização que ele tem que ter, uma pessoa que tem que sentir-se realizada para depois afetar o fator espaço, que o espaço pode ser, não somente geográfico, um espaço familiar, um espaço empresarial, porque a gente tem uma responsabilidade com o espaço onde transita. E aí